A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. Tchau. Tchau. CD, só o Automotivo Brasil. Tchau. Tchau.